Oi povo lindo de Deus, tudo bem gente? E aí como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Kátia do canal Rosa de Saron Variedade gente, tem muitas variedades aqui nesse canal eu ainda não, esses dias não fiz artesanato, mas se segura aí que vai vir muita receita, muita coisa gostosa hoje eu já postei um vídeo falando sobre o domingo, né? como será o seu domingo, alguma coisa assim olha como o seu domingo vai ser, né? mas não é só o domingo, é todos os dias, só que eu me esqueci gente de uma coisa principal que foi desejar o feliz dia dos pais pra você que é papai, que tá assistindo esse vídeo que Jesus te abençoe, te cubra de bênçãos, de graça que você possa ser um paizão pra seu filho, independente dele te agradar ou não Deus te constituiu como pai porque sabe que de alguma coisa de bom você vai ter pra passar pro seu filho ou pra sua filha então quero te desejar um feliz dia dos pais também tem muitas mães que é pais também, né? que o filho não tem pai e é pai também pra você que perdeu seu papai não desanime hoje eu também, teve uma hora que me deu um pouco uma batida assim um pouco abatida porque eu já perdi meu papai também não tenho mais meu papai nem minha mamãe mas aprendi muitas coisas boas com meu pai e com minha mãe certo gente? mas eu quero deixar aqui um versículo em João, no Evangelho de João 3,16 é o carro-chefe da Bíblia que diz assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna esse que é o verdadeiro amor de pai porque eu não tenho coragem de dar o meu filho eu tenho dois filhos, né? e se bulir com meus filhos ai, ai, ai a gente às vezes vira até um bicho porque que embole com a gente uma coisa mas com a nossa cria é outra mas Deus não, gente Deus ele amou o mundo de tal maneira e que tal maneira é essa? não tem explicação por isso que a Bíblia diz de tal maneira porque não tem explicação para o amor de Deus para com a humanidade ai, tem versículos na Bíblia que pode lhe confundir porque pode você entender ai, diz assim não, mas Deus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito unigênito é o que? é o único ele só tinha ele para que todo aquele que nele crê não pereça a vida não pereça, mas tenha a vida eterna e por que que tem parte na Bíblia que na Bíblia que Deus fala que não ame o mundo nem ame o mundo nem as coisas que no mundo há quem ama o mundo o amor do pai não está nele mas Deus está falando de mundo quando Jesus morreu ele amou o mundo o mundo nós gente, o mundo pessoas certo? e quando ele fala não ame o mundo é as coisas que no mundo há também Deus não está falando de uma festa só isso e aquilo né Deus está falando é da prepotência Deus está falando da arrogância Deus está falando do eu é da exaltação é da ganância do homem da falta de amor é essas coisas do mundo que Deus está falando certo? porque as vezes a pessoa pode se confundir achar que a Bíblia deixa a pessoa confusa mas não é não gente é saber interpretar direitinho então que amor de pai é esse? que a Bíblia diz que no momento que Jesus ele ergueu a cabeça e disse pai está consumado né ele com os braços abertos disse tetelestai está pago Jesus pagou a nossa dívida é por isso que nós temos que entregar nossas causas para ele e mesmo que já tenha feito as piores atrocidades na vida tem o perdão de Deus para a gente a gente fica assim sem entender porque que até aqueles aquelas pessoas que cometeram crimes horrendos crimes abomináveis Deus ainda perdoa porque ele perdoa porque ele deu o filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna aí você pergunta a Cátia mas por que tem pessoas que morrem no pecado porque que tem porque eles não querem Deus né eles não querem tem uma passar tem um não é na Bíblia não gente é uma ilustração assim que é um mendigo o barbeiro estava na barbearia e tinha assim um mendigo toda hora esse mendigo passava por lá toda hora um mendigo passava por lá e o pessoal dizia assim poxa por que que acho que é assim gente por que que esse esse mendigo fica assim não você não tem coragem de ajudar ele você não tem coragem de cortar o cabelo dele e tal e tal aí um cristão que estava sentado na cadeira ele disse assim por que que você não faz isso pelo mendigo ele não pega ele não corta o cabelo dele não faz a barba ele disse ah porque ele não vem até a mim né ele não vem ele nunca chegou até a mim para pedir a mesma coisa é Deus se você não se aproximar de Deus ele deu livre arbítrio a você ele não vai invadir sua privacidade satanás a bíblia diz que ele veio matar roubar e destruir ele entra como ladrão mas Deus não Deus ele bate na sua porta porque ele disse assim é né que ele está na porta e se a gente abrir ele entra esse que estou a porta e bato se alguém abrir eu entrarei se arei com ele ele comigo e tal e tal esse que estou a porta e bato ele não invade a nossa vida certo então a partir do momento que a gente se dá o lugar para Deus ele opera na nossa vida e no nosso querer então Deus ele é assim ele não vai assim invadir a privacidade da pessoa aí naquele momento o o o irmão que estava sentado na cadeira disse você não faz isso por quê? porque ele não veio até você aí ele disse é aí ele disse assim mesmo é Deus por isso que você se queixa que Deus não existe que Deus disse aquilo porque você não se aproximou dele assim como aquele mendigo tem que se aproximar de você para pedir que corte o cabelo que faça se você acha assim assim é Deus certo gente então esse é o verdadeiro amor de pai então que tal você parar nesse momento fechar seus olhos né e agradecer dizer pai muito obrigado feliz dia dos pais louve a ele porque hoje é dia dele ele é o pai da humanidade ele é o teu pai certo e eu quero cantar um hino aqui pra alegrar nossos corações quem diz assim pai sei que os teus olhos estão sobre a terra procurar alguém que te adore em espírito alguém que te adore em verdade pai como achaste a Davi glória a Deus vem e derrama sobre mim o olho precioso da unção e me faz segundo o teu coração o teu coração achei em mim um verdadeiro adorador com veste de louvor quero contemplar teu rosto oh pai vem ungir minha oferta de amor dou a ti meu coração meu Deus meu pai achei em mim um verdadeiro adorador oh lavado seja Deus então que Deus possa achar em você um verdadeiro adorador feliz dia dos pais dia maravilhoso se você estiver desempregado Jesus vai abrir uma porta pra você tá passando necessidade ele é o Deus da providência certo tá enfermo ele cura e assim eu quero deixar aqui a paz pra você feliz dia dos pais amém beijo